Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Mas não mandar mensagem outra vez Se não recairei Mas não mandar mensagem outra vez Se não cairei Mas não mandar mensagem outra vez Se não cairei A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras A máquina do sucesso A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante E faz loucura como amante E faz loucura como amante É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance desapegado Tá perfeito O romance desapegado E faz loucura como amante E faz loucura como amante O romance desapego O romance desapego E faz loucura como amante E faz loucura como amante Que não é até loucura E faz loucura E faz loucura como amante Que não é tão loucura Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê? Se tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tá achando que me fez de trouxa Procou o certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que me dizia mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar a foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê? Se tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tava achando que me fez de trouxa Procou o certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o bobo E aí, Bê? Tava achando que me fez de trouxa E aí, Bê? Tava achando que me fez de trouxa Está sendo feita de palhaça Que me dizia mais sem graça Minha vez Simbora! Seu penteado hoje tá bom, hein, cara Tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Mandar um recado e um beijo Sei que ela não perde Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Quero ouvir! Ai, locutor, diz que eu vou Completamente apaixonado Um louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver Sem ela que tenho cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Não diga ela, locutor, só quero mais um beijo Seu penteado hoje tá bom, né, locutor, só quero mais sem graça Seu programa é seu Ela não abre a porta e não tem celular Não só tem um jeito dela me escutar Quero ouvir! Ai, locutor, diz que eu vou Completamente apaixonado Um louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver Sem ela que tenho cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Não diga ela, louco de amor, diga por favor Não diga por favor Fala aí no ar, não sei viver Sem ela que tenho cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Não diga ela, locutor, só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Corante do Pajá Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra A denegar tudo dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só vem, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só vem, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra A denegar tudo dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só vem, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só vem, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Admite que me ama, vai E se aconde no forró E a cara é saudade de mim E a boca é saudade de mim E a boca é saudade de mim E a coisa é saudade de mim Tradução 360bra... Eu sei que não é fácil Esquecer algo que a gente ama Mas também não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil Esquecer algo que a gente ama Mas também não vale a pena Eu sei que não é fácil Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber 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 Cada sorriso numa foto Em braços do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Demoras de um filme de amor Que terminou a implanta Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Jogue fora no lixo Leve suas roupas No quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mola Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixa sozinho Eu e meu não Vou te deletar Que era o meu povo Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Jogue fora no lixo Leve suas roupas Pago na sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Não me deixo sozinho Eu e meu violão Vou te deletar O meu coração Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Não faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço Com meu coração Traz mais cerveja E aumenta esse modão Pra eu poder aliviar Dessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É Vou descontar a raiva Na minha cachaça É hoje que eu bebo E não volto pra casa É Vou descontar a raiva Na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar Essa dor Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço Com meu coração Traz mais cerveja E aumenta esse modão Pra eu poder aliviar Dessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É Vou descontar a raiva Na minha cachaça É É Hoje que eu bebo E não volto pra casa É Vou descontar a raiva Na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar Essa dor Essa dor Essa dor Eu vou descontar a raiva Eu vou descontar a raiva Eu vou descontar a raiva Eu apaguei Eu apaguei as nossas fotos No meu celular Do que de chip Pra você nunca mais me ligar A casa A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Desfi de tudo Que eu um dia pudesse lembrar A melhor parte Já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Tá pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sobra Que chore Que a dor Te sufoque De saudade Passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremesta de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada E dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Pois o seu cheiro impregnado Iria me lembrar A melhor parte é que já tem outra no seu lugar Mulher bandida Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Você está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra Que chore Que a dor Te sufoque De saudade Passe a madrugada Acordada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que o seu coração Quem ande embriagada Quem ande embriagada Com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sofra Que chore Que a dor Te sufoque De saudade Passe a madrugada Acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada Com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressaca Oh, Marcos Velu! Hoje eu acordei Com uma decisão Uma alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Sim vai virar não Quem errar Não vai ter meu perdão Cansei Cansei Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei Com uma decisão Uma alerta pro meu coração Uma alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar Não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas se for pra brincar, por favor, some Nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome